E aqui é pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de ser um com a mão de roupa, vai reparar? Ser um com a mão de roupa, é que foi tudo gravado, não me lia, só para vocês verem a puta dedicação da minha equipa e de mim e do caralho, percebem? E é preciso cair ao fim do mês, não é não? Foda-se que não faz falta. Olha uma coisa, estão a ver aqui no título? Não, ainda não é, não comi a vossa mãe, nem a vossa prima, um dia antes de chegar, nem a mãe do André. Um beijinho para a dona Beatriz, Arsércio, não fico chateado. No entanto, vamos falar aqui dos projetos da casa. Pá, eu lá está, eu estou sempre grato pela esta conquista, acho que foi a minha maior conquista, nem sequer foi o GTR, foi esta casa. E eu sei que ainda vou melhorar ainda mais, não vou ter só esta casa, porque eu estou com aquelas intenções de me meter num imobiliário daqui para a frente, tipo, investindo no que toca a isso. Mas para vamos falar desses projetos desta casa, eu também sempre quis uma casa com piscina, e como vocês sabem, esta casa não tem piscina, mas tem aqui um espaço para fazer uma piscina, que é este jardim onde a luna caga, e o caralho, e essas merdas todas, vou-lhe foder a puta da casa de banho. E eu vou fazer aqui com a ajuda da Tecpool, lá está, é a Tecpool também que vai fazer a piscina aqui, o Maputo de uma piscina é assim, está a ver, daqui até ali. Ainda estou a pensar se foda este cascalho todo que está aqui, para depois, tipo, estar à mesa de jantar e ter logo a piscina na cena, não é? Um guai já abre a janela e tens logo a piscina, só com esse passadiço onde o André está, mas esta cena das pedras, não sei se devo tirar ou não. Pá, não sei, ainda estou a pensar o que é que posso fazer aqui, mas se calhar vai à vida, não sei, não sei, ainda não sei. Mas a ideia inicial está aqui, é a piscina até ali, a piscina até ali, vai ter aqui também um degrauzinho, não é daqueles degraus, mas é um degrau que é a cena do estouro, para fechar a piscina, que eu tenho muito medo por causa da luna, a luna é meia triângua e pode-se atirar para aqui, e eu chego aqui, a puta está a boiar, até a fazer aquele jogo de respiração, para aí de 5 minutos ou 10, e eu vou acreditar. Portanto, sim, vou fazer aqui uma pisciniazinha, a minha ideia também é pôr uma tela assim, mesmo fixe, não é aquela tela que um gajo está acostumado a ver, não é, nas outras piscinas, mas uma tela assim, mesmo fixe, e no fundo, se calhar o meu logotipo do Alexandre Santos Comedy, acho que ficava fixe. Agora, não sei, eu acho que sou um bocado estúpido a fazer este vídeo e a dizer que vou fazer uma piscina em casa, porque senão depois vou estar lá me fodendo em mim, e eu queria manter isto em segredo. Ai, é o que é, foda-lhe o jogo lá, assim, ai, eu estou-me a cagar para essa merda, ou fazia tipo, ou levantava a puta, que não acho muito atraente numa casa, numa piscina levantada, assim, não é? Mas pronto, vou ter que fazer a piscina assim rasa, 1,80m, mais ou menos, de profundidade, não é preciso muito mais, porque onde eu estou daqui já é a garagem do GTR também, portanto, aqui é tudo terra, portanto, vou fazer aqui a piscina, e também vai ter ali também a cena do chafariz a cair, aquela cena com o chafariz a cair da piscina, que para mim vai ser top, e melhor ainda, vai ter leds daqueles debaixo d'água, à volta da piscina, também para dar aquele efeito de piscina fixe, portanto sim, este é o projeto para cá fora, vou fazer a tal cena, pá, se estou contendo com esta piscina, estou, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, isto aqui é só para, já está a puta com fita adesiva e o caralho, eu dou o gajo da fita cola preta, está aqui, e a puta está a bregar aqui, já esvaziou um bocadinho, mais ou menos, é só uma gotinha, mas aqui também já dá para pescar os colhões, portanto, não é por aí. O outro projeto que eu tinha em mente, também, é do estúdio, portanto, é para lá que vamos agora, siga. Antes de irmos para o estúdio, vocês já sabem que este vídeo é patrocinado pela Vetilt, já sabem, bem a puta da massa, e tu que dizes, já sabem, o meu link está fixado aqui no comentário abaixo, se não encontraram esse link, podem também ir ao meu Insta, que está lá, e com esse link vocês têm direito a 100% de bónus, cada depósito que vocês fazem, o primeiro depósito, atenção, do que vocês depositam, levam logo 100% de bónus, já sabem, casino é casino, tem o juízo, mas é na puta da cabeça, casino foda-vidas, portanto, juízo, com cabecinha, é para se divertirem, não para se foderem. Um abraço. Cá estamos. Este é o estúdio, não é? Você acha que algum de vocês já viram antes os vídeos bloqueados, não é? Já agora, usem o VPN para ver os meus vídeos bloqueados, ou mudem a localização do vosso YouTube, para conseguirem ver os meus vídeos bloqueados. No entanto, este aqui é o meu estúdio, não é? Onde eu já gravei algumas coisitas, nomeadamente, se eu soubesse o que sei hoje, foi também gravado aqui, alguns episódios. O antigo dono da casa, o grande Bruno, já tínhamos, já tinha este estúdio, e deixou-me aqui algumas placas da cena do som, já me trouxe as restantes para pôr nesta parede, porque esta parede também ficou, ficou assim porque ele teve que tirar, para o estúdio lá da casa onde se mudou. E pronto, a minha ideia é o quê? O teto já está como eu quero também, com a cena das luzes, do Neon, exatamente como a cena do cinema. Tenho esta blacklight também, que é fixe para ver as porras nos contos da roca, se alguém vier assim já é todo manchado, dá para ver. No entanto, opá, é o que é, vou pôr aqui também o meu setup, preciso também da cena do computador, não é? De um computador novo, um update mais fixe. E aqui, como eu vou fazer as lives da Tecno, e eu também vou querer, vou ver se arranjo aquelas colunas de pôr aqui nos contos, daquelas que se vê naquelas clubes, undergrounds mesmo, tipo daqueles restaurantes chiques, às vezes, aquelas colunas que parecem altifalantes, vermelhas, não me lembro de que marca que são, mas sei que são muito boas, e gostava de as colocar aqui. Uma coisa, já testámos aqui o PA, nesta merda, como está, sem os estofes por trás, nem nada assim, a cena do gelamento são, e não soube nada para fora, o que é um espetáculo, porque pá, já está, não se apanha, é a rede aqui, que é uma coisa que eu também vou funcionar com isso, e pronto, e vou também pôr alguns LEDs aqui, tamanho da cena para fazer o... Paneleirices, paneleirices, está bem? Menos arco-íris, mas vou dar aqui umas paneleirices. Talvez vou pôr aqui também um ecrã verde, para fazer, tipo, certas merdas, que para o André também saber mexer nessa, no green screen, não é? Tu já eliminas essa merda também, para mexer aqui no green screen, um sofazinho também para o pessoal que estiver aí a chilar e o caralho, tenho este bidão da Jack Daniels, não é para ir, espetáculo, vamos embora, tem LEDs e o caralho aqui dentro, já acho que dá para ligar isto, eu e eu, corneiros. Tau, pega, já fostes, estão a ver? Para pôr aqui, é só o Jack Daniels que entrar aqui, não há mais nada. Quer a gimp? É lá em cima agora, o Jack Daniels, as gamas todas vão ter que estar aqui, que eu vou comprar as gamas todas, Jack Daniels, patrocina. No entanto, pronto, e é isto, e é isto, vai ser aqui o meu espaçozinho, acho que estou bem, estou bem colocado, eu vou ser feliz aqui, e vamos criar muito conteúdo aqui, seja em streams, seja em vídeos, seja no que for, portanto, acho que vai ser incrível. Portanto, vai ser estes os meus projetos aqui de casa, de momento, não é? Ainda pode surgir alguma coisa no futuro, mas acho que é isto, até que pulo o Big Bang, vou ajudar nestas merdas também, até que pulo o Big Bang e tudo, portanto, é o que é. Mas é o que é, é isto, estou feliz, estou feliz pela casa que tenho, e pelas coisas que irei construir aqui. Portanto, acho que vai ser uma cena fixe, vai ser uma cena fixe. E ver pornografia aqui alto também, deve ser uma cena incrível, não ouves barulho, não ouves ruído, é tudo isolado, tipo, ouves nada, que caga, que se foda, é um espetáculo, digo eu. E depois tens este vidro, que é vidro de estúdio, opa, que também é daqueles vidros duplos, que não ouves nada lá para fora, é uma hora mesmo que não consegues ver o pessoal a pinar, a ver filmes no cinema, que é fixe também. Portanto, é isso. Obrigado a todos que estão desse lado, também sem vocês nada disto era possível, como é óbvio, e bota que tenho, até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho